O que é 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 o ela nem se dá conta que ela está sendo ingrata. E tem perdas evolutivas grandes com isso. Poderia correlacionar o senso de gratidão com o alto valor íncito amor próprio? Aí você tem que ter gratidão, vamos ver o amor próprio. Eu vejo que o amor próprio tem que ser um amor próprio realista. Porque se você pensar num amor próprio idealista, pode chegar num ponto que é da autossuficiência, do mito de uma autossuficiência. A gente chega a colocar aqui, o mito, a ingratidão embasada no, aqui é no, mito da autossuficiência absoluta. Então, a pessoa, às vezes, que ela não tem noção de todo esse processo de ajuda, ela acaba sendo muito ingrata. Então, tem que tomar cuidado. Agora, o alto valor entra, vamos ver, então, o lado negativo. Agora, se você coloca, se as pessoas investem muito em você, então, você tem um senso do seu valor, também vai te dar uma responsabilidade. Então, às vezes, há momentos na vida que você vê uma dificuldade, você fala assim, ó, peraí, quantos amparadores estão investindo comigo até hoje? Então, peraí, eu tenho que honrar isso aqui. Então, eu tenho algum tipo de valor. Então, vou bancar também esse valor. Então, tem esses dois lados, tá? Em relação à pergunta. Cuidado desse valor irrealista, que pode gerar uma ingratidão, um senso de autossuficiência que é idealista, que não existe. Ou, o alto valor, sim, a gratidão, ela também traz o seu valor. Se eu recebi tanto, eu mereço alguma coisa, algum mérito eu tenho. Se eu tenho esse mérito, isso vai trazer responsabilidade de retribuir. E até dentro dos próprios outros autores que estudam a questão da gratidão, eles chegam a comentar a questão da sociedade, né? Que a sociedade hoje, ela leva a essa ilusão de autossuficiência. E que essa ilusão de autossuficiência seria um grande, uma dificultador das pessoas entenderem a questão da gratidão. Então, até fala assim, ó, isso aqui é um autor, é o Solomon, que fala assim, Na sociedade ocidental contemporânea, as pessoas em geral preferem pensar que são autossuficientes, enquanto a gratidão implica a consciência e o reconhecimento da própria vulnerabilidade e dependência. Isso poderia ajudar a compreender, porque a gratidão tem sido negligenciada, embora ela se encontre no coração da ética. Então, por mais que a gente falou antes, né, que as culturas, a maioria das culturas, segundo os autores que a gente leu, eles valorizam o sentimento de gratidão, é colocado como uma coisa importante, na prática mesmo, ela tem sido bastante negligenciada. Então, aí é a razão da gente pensar um pouco nessa questão do senso de gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.